Sapato para pedestre. As empresas que fabricam tênis, sapato, deveriam se preocupar com sapato para pessoa idosa. Eu descobri hoje que esse sapato aqui, bem folgado, hoje não, eu estou percebendo que ele tem uma vantagem. Diante dos defeitos das calçadas, ele se ajusta e pode minimizar o impacto da irregularidade da calçada. Mas nós precisamos de calçadas decentes e, como elas não são contínuas, seguras. Você está atravessando uma rua, o cara faz pontaria por cima de você e vem com tudo. Porque ele não entra na cabeça dele, por exemplo, diminuir a velocidade do carro. Então, você se arrisca a se perceber na hora de sair correndo, pisar em falso, até porque o asfalto, às vezes, é asfalto de época de eleições, é mal feito, é ruim. E em muitos casos, quando nós estamos numa crise grande, o governo não raciocina em racionalizar a sua administração. Ele, acima de tudo, quer investir em propaganda, em coisas midiáticas. E o povo acaba elegendo as mesmas pessoas. Então, gente, principalmente os fabricantes de sapato, venham para Curitiba, venham testar e desenvolver sapatos, ou botas, ou airbags, ou coisas assim, que ajudem o pedestre. Nós temos que ter segurança. E num dia desse, um amigo me mostrou uma coisa assim, refletiva. Isso é ótimo, mas poderia ser maior. Quem sabe uma faixa, casacos refletivos. Mas isso também não resolve muito, não, porque o pessoal vem com tudo em cima de você. Agora, andar, caminhar, diante da omissão das pessoas, é um pesadelo. Ontem, até numa reportagem da Rede Globo, eu vi que algumas pessoas estão sendo indenizadas por danos e de acidentes, de falhas técnicas, incêndios e coisas assim, e com valores pesados. Ótimo. Nós temos que ter responsabilidade técnica. Seria ótimo se cada quarteirão tivesse alguma placa ou coisa da responsabilidade técnica por esse quarteirão. é fulano de tal, creia tal, arquiteto urbanista. E o prefeito é esse. Tem que ser assim, gente. Nós não podemos continuar num país bonito, com um povo até simpático, mas agressivo, ignorante e mal cuidado. Vamos pensar em tecnologia, inovações a favor das pessoas idosas. Pelo menos elas, porque o cadeirante, coitado, esse é escravo de transporte especial, a pessoa com deficiência visual, então é uma loucura. Então, está demais, gente. Aqui o Brasil seria, o Brasil, para quem é empreendedor, inteligente e competente, que não adianta fazer Tractana, que é de baixa confiabilidade, poderia desenvolver uma coleção de produtos para permitir uma vida segura para a pessoa idosa, adoentada, com deficiência, e principalmente as crianças. Agora, descobri que meu sapato tem me ajudado. Vocês viram, né? Que coisa maluca, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.